Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ei, vamos repetir essa leitura? Eu preciso que você grave isso. Sobretudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Esse vai ser o versículo base, mas eu quero complementar com a leitura dos versículos abaixo, que diz assim. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Que os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e que todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Do coração procedem as saídas da vida. Aquilo que nós estamos experimentando de bom ou de mal na nossa vida, tem a ver de como nós estamos cuidando do nosso coração. Se eu cuidar bem do meu coração, eu vou ter experiências boas na minha trajetória, na minha caminhada aqui nessa terra. Se eu não cuidar bem do meu coração, eu vou experimentar uma trajetória atribulada, com dor, angústia e sofrimento. É por isso que a Bíblia nos ensina dizendo, sobretudo o que deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Se nós formos observar o nosso coração físico, aqui ó, esse coração que fica batendo aqui, o coração físico. Se nós não cuidarmos bem do coração físico, nós podemos adoecer. E dependendo da doença, isso pode levar uma pessoa para a morte. Não cuida do seu coração físico para ver como você não diminui a sua expectativa de vida. Eu, por exemplo, eu preciso ficar muito atento quanto a isso, ao coração físico, porque os meus dois avós, o meu avô por parte de pai e o meu avô por parte de mãe, morreram de problema do coração. O meu avô por parte de pai, morreu novo, com um infarto fulminante, andando no centro de Niterói. E veio um infarto fulminante, puf, e ele caiu na rua. Morreu de um problema do coração. O meu avô por parte de mãe, começou a desenvolver um problema no coração, onde o coração dele foi ficando grande. Isso foi aumentando, aumentando, até que ele, então, ele faleceu por causa de um problema do coração. Se nós não cuidarmos do nosso coração físico, isso é um perigo para a nossa saúde e para a nossa vida. Agora, a mesma coisa se aplica ao nosso coração espiritual. Todas as vezes que, ou a maioria das vezes que a Bíblia fala sobre coração, ela está falando do homem interior. Ela não está falando desse coração físico que bate aqui. Ela está falando do homem interior. Ela está falando do coração espiritual. É quem eu sou aqui dentro. É como as coisas passam e acontecem aqui dentro de mim. Aliás, eu quero dizer, de que a nossa vida, o que acontece do lado de fora, é reflexo daquilo que nós estamos vivendo do lado de dentro. Então, por isso, a Bíblia adverte, sobre tudo o que você deve guardar, guarda o seu coração. Precisamos cuidar bem do nosso coração espiritual, irmão. Assim como nós cuidamos bem do nosso coração físico. Existem alguns inimigos que, se você for consultar com um cardiologista, são inimigos do coração físico que a gente tem que passar longe. Você começa a ter alguma dificuldade na saúde, dá, que você tem que vigiar com relação ao coração. Uma das primeiras coisas que o cardiologista vai falar para você é, gosta muito de comer uma picanha, aquela gordurinha da carne, vai ter que cortar isso. Alguém aqui gosta de comer picanha, diga, aleluia. Aí ele faz uma outra pergunta, você gosta muito de comer sorvete, tomar sorvete, comer pudim de doce de leite, pavê de chocolate? Vai ter que cortar isso e diga, ai, ai, ai. Então, são coisas que nós precisamos vigiar, para proteger o nosso coração físico de adoecer. Existem coisas que nós também precisamos vigiar, para que o nosso coração espiritual não adoeça. E isso é um perigo, porque pode nos levar à morte espiritual. Isso é um perigo, porque pode levar à morte dos nossos sonhos, e dos planos que Deus tem para a nossa vida, irmãos. Por isso a Bíblia adverte, guarda o seu coração. Guardar o coração é eu proteger, eu preciso estar protegendo. Quando diz guardar alguma coisa, é protege. Protege, para que ninguém ataque. Protege, para que o inimigo não roube. Protege, para que você não seja ferido nele. Protege. Então, do que nós temos que proteger o nosso coração? Eu vou nessa série falar sobre alguns inimigos, e alguns vou dizer hoje, quais são os inimigos que nós precisamos guardar e proteger o nosso coração. O primeiro inimigo já está aqui, logo, no texto de provérbios que nós lemos. O versículo de número 24, ele diz assim, ó. Desia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Você sabe qual é um grande inimigo do nosso coração? Não, a boca, irmão. A boca, ela é um grande perigo. Por isso que provérbios 18, 21 diz, olha, cuidado com a sua boca, porque ela tem poder para gerar vida e ela tem poder para gerar morte. E quando dizem que a boca tem poder para gerar vida e para gerar morte, isso envolve tanto a vida de outras pessoas quanto a minha própria vida. Eu preciso vigiar como que eu estou utilizando a minha boca. Você sabe que para o coração físico também é a boca, né? A picanha, ela está passando na sua frente, um contrafilé com a gordurinha e aquele cheirinho, aí dá água na boca. Você fala, ai, que vontade. Diga, aleluia. Domingo, acabou o almoço, sorvete, ele é em casa hoje. Falei, ai, que vontade, botei na boca. Diga, ai, misericórdia. Mas escuta, é preciso nós vigiarmos com relação a nossa boca para o nosso coração espiritual, para o nosso eu interior, porque aquilo que nós falamos, isso pode ser um grande inimigo do nosso eu espiritual, do nosso homem interior. Isso pode ser um grande inimigo do nosso coração. O que nós falamos, e normalmente o que nós falamos, que é um perigo para o nosso coração, é quando nós utilizamos a nossa boca para falar mal dos outros. Quando nós utilizamos a nossa boca para falar mal dos outros, nós ativamos o efeito bumerangue, irmão. Querido, pode escrever o que eu estou falando aqui, tudo aquilo que nós falamos de outro, e em algum momento isso vai se voltar contra nós. Fica falando do casamento dos outros, e você vai ver daqui a um tempo que você falou dos outros acontecer no seu casamento. Fica falando do filho dos outros, e você vai ver aquilo que você está falando do filho dos outros acontecer com os seus filhos. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque isso se volta contra nós mesmos. Você está me entendendo, irmão? Guarda a sua boca, perfecidade da boca. Cuidado com aquilo que você fala, porque isso se volta contra você mesmo. Muitos estão doentes espiritualmente, isso começou com uma palavra que foi dita há um tempo atrás, e hoje a doença está se manifestando. Nós precisamos vigiar e ficar atentos quando os nossos lábios, eles falam mentira. Então se eu usei a minha boca para falar mentira, eu estou fazendo um mal para mim mesmo, para o meu próprio coração. Você com certeza deve conhecer alguém que começou com uma mentira, contar uma mentira, e para ela poder manter essa mentira, ela teve que contar uma segunda mentira. E para manter a segunda, teve que contar uma terceira maior ainda. E aí vai contando uma mentira atrás da outra para justificar a primeira. E isso mata o homem espiritual. E isso mata, em algum momento, vem do dia para a noite um infarto espiritual fulminante. Do dia para a noite a gente não entende o que aconteceu com essa pessoa. O que houve? Ela era uma pessoa tão boa. Como é que a pessoa muda assim do dia para a noite? É porque estava adoecendo no coração espiritual e não tratou isso. Não ficou atento a um inimigo do coração que começou a se manifestar com a fala, com a boca. Vocês estão entendendo por isso que aqui a Bíblia adverte no provérbios, no versículo 24, desvia de ti a tortuosidade da boca, alonga de ti a perversidade dos lábios, se afasta disso. Então eu preciso usar a boca como um amigo do meu coração e não como um inimigo do meu coração. E como que eu utilizo a boca como um amigo do meu coração? Para eu utilizar a boca como um amigo do meu coração, eu preciso usar ela para falar de Deus. Para falar das maravilhas de Deus. Para falar dos milagres que Deus tem feito. Para falar para as pessoas que Deus é bom. Para falar que Deus, Ele transformou a minha vida. Que Deus abençoou a minha casa. Deus é bom demais. Eu não vou sair por aí jogando conversa fora e falando coisas que vão afastar as pessoas de Deus. Porque isso vai se voltar para mim. É um efeito bumerangue. Já disse. Então fale coisas boas. Fale de Deus. Use os seus lábios para falar bem das pessoas. Fala bem dos outros. Porque se o efeito bumerangue que eu disse para você, ele é real e ele é real. Quando eu falo bem de alguém, esse bem que eu falei, ele volta para mim. Então vamos aproveitar o momento e dar uma cutucada no vizinho que está do seu lado e diga para ele, vejo que tu és uma bênção nesse lugar. Fala para o outro do outro lado. Fala, tu és um abençoado nessa igreja. Diga aleluia. Fala bem. Então quando eu uso isso, puxa vida, tu és uma bênção, tu és um abençoado, o efeito bumerangue vem para mim. Então eu me torno um abençoado, eu me torno uma bênção. Volta para mim, irmão. Então, eu utilizo também os meus lábios, além de falar bem das pessoas, eu utilizo os meus lábios para falar coisas que irão produzir a alegria de Deus sobre o coração dos outros, a felicidade de Deus. Eu não vou levar nenhuma palavra que vai amargurar as pessoas, mas palavra que vai deixá-las felizes. Então abençoe a vida de alguém com a sua palavra. Se diz provérbios 18, 21, que a nossa língua tem poder para gerar vida e para gerar morte, eu vou usar a minha língua para gerar vida. para deixar alguém feliz, abençoar alguém. A propósito, dê uma batidinha no vizinho que está aí na sua frente e fala bem assim, eu declaro que tu vais receber uma pizza minha hoje de presente. Agora olhe para ele e veja se ele ficou feliz. Se ele não ficou feliz, tenta mudar a pizza para uma comida japonesa, vê se melhora o negócio. Aleluia. Fala aí para esse irmão, eu quero te abençoar, deixa eu te abençoar. Deixa eu ver quem fala. Ninguém fala. Ô povo sem fé. Pecanha. Mas sabe, irmão, nós precisamos vigiar quanto a nossa boca, porque isso afeta o nosso próprio coração. Quando eu vejo uma pessoa muito misturada em blá, 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 em tititi, eu já falo, cara, essa pessoa ela está contaminada no coração dela e logo, logo ela morre espiritualmente. Isso é um perigo, gente. É um perigo. O segundo inimigo do coração que nós precisamos ficar atentos e vigiar é o engano. Grande inimigo do nosso coração. Engano. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. É que o coração ele não é o engano em si. É que o coração ele está vulnerável ao engano que o inimigo quer produzir dentro dele. É isso. O coração é vulnerável ao engano que o diabo quer gerar. Então veja como a Bíblia diz aqui em Deuteronômio 11 versículo 16 e 17. Olha o que que diz a Bíblia? Guardai-vos que o vosso coração não se engane e vos desvieis e servais e servais a outros deuses e vos inclinei perante eles e a ira do Senhor se acenda contra vós e feche ele os céus e não haja água e a terra não dê o seu fruto e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá Ei gente olha o perigo de nós cairmos no engano por isso precisamos vigiar é um inimigo ficar de olhos abertos quanto ao engano inimigo quer gerar em nosso coração engano foi assim desde o princípio com Adão e Eva no jardim do Éden você lembra como que o diabo destruiu os planos que Deus havia feito para Adão e Eva entrando no coração dela com engano gente engano então começa a pintar uma situação será que Deus quer o bem de vocês mesmo será que Deus não está preocupado de vocês crescerem muito e ser mais inteligente que ele descobrindo tudo engano gente então precisamos ficar atentos porque a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor bramando como um leão buscando a quem possa tragar e isso ele quer entrar com o engano em nossos corações precisamos ficar atentos porque se nós recebermos o engano olha o quanto que isso aqui afeta na nossa vida guarde o vosso coração e não se engane não se desvie do Senhor porque senão a ira do Senhor se acenda contra a voz feche ele os céus e não haja água e a terra não dê o seu fruto e cedo vocês pereçam na terra que o Senhor vos deu se nós cairmos no engano irmãos a gente entra em uma vida atribulada e depois vamos perguntar Deus porque que isso está acontecendo é porque você permitiu o diabo entrar no seu coração através do engano ele pintou uma aparência para você ele que estava tudo maravilhoso tudo tranquilo e você caiu no engano então tem que guardar o meu coração desse inimigo chamado engano ficar atento algumas propostas que aparecem para mim porque por mais que são propostas que elas aparentemente irão me fazer bem eu preciso ver se por trás dessa proposta não tem um engano do inimigo se não tem um engano terceiro inimigo do coração é o coração endurecido coração que petrificou hebreus hebreus capítulo 3 versículo de número 8 a 11 hebreus 3 de 8 a 11 diz assim não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto onde os vossos pais me tentaram me provaram e viram por 40 anos as minhas obras por isso eu me indignei contra essa geração e disse estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso você sabe porque uma pessoa não consegue ter descanso e não consegue entrar no repouso porque em algum momento da sua vida ela endureceu o seu coração a algo que Deus estava querendo lhe ensinar em algum momento o coração petrificou e Deus estava enviando gente Deus estava enviando palavra e Deus estava dando direção mas o coração quando ele vira uma pedra ele é um inimigo que nos destrói um inimigo irmão o coração físico se ele virar uma pedra e parar de bombear de mexer ele não ele para de bombear sangue e ele mata uma pessoa mata não gera mais não bombeia sangue não gera mais vida o coração que petrificou no sentido espiritual ele vai matando a pessoa espiritualmente aos poucos e quantos que você conhece como eu porque o coração petrificou o coração endureceu essa pessoa dia foram passando e passando passando e cada vez mais ela foi morrendo por que coração de pedra uma pessoa que o coração endureceu ela não escuta mais a voz de Deus ela não se abre para conselho ela não se abre para orientação ela não aceita ajuda o coração dela petrificou então até o amor as pessoas amam as pessoas preocupam-se as pessoas investem mas quem o coração petrificou não sente nada nada nossa mas você não está sentindo o quanto que a sua esposa está fazendo bem para você mas você não está vendo o quanto que esses irmãos estão amando você o coração petrificou não sente nada isso é um perigo é um inimigo do coração o quarto inimigo do coração que nós precisamos ficar atentos e vigilantes é a maldade Hebreus capítulo 3 versículo número 12 o texto diz assim vedes irmãos que nunca haja em qualquer um de vós um coração mal e infiel para se apartar do Deus vivo o coração mal isso é um perigo pastor mas eu não tenho coração mal vamos conversar sobre isso vamos conversar o coração mal ele começa a agir de maneira sutil não é uma pessoa coração mal é aquela que mata o outro que não também né também o coração mal começa a agir de maneira sutil é aquele sentimentozinho de raiva pelo que alguém fez para você e você começa a pensar deixa que ele vai ver comigo deixa só que ele vai ver deixa só aí já entra já o coração mal o coração mal ele entra quando há um sentimento de inveja o sentimento da inveja é aquele que eu estou vendo alguém avançar estou vendo alguém ir estou vendo alguém conquistar algo e aquilo começa a me afetar eu começo a ficar mal com aquilo e quando eu começo a ficar mal com isso o meu coração começa a pensar como que eu posso de alguma maneira paralisar aquilo que Deus está fazendo na vida de alguém coração mal o coração mal entra de maneira sutil quando eu manifesto a ingratidão as pessoas fizeram por mim acreditaram em mim investiram em mim fizeram um bem por mim e o bem que fizeram a mim eu devolvo com o mal ingratidão a bíblia diz aqui em provérbios 17 versículo de número 13 aquele que paga o bem com o mal o mal nunca se apartará da sua casa se o meu coração se manifestar pagando o mal a quem me fez bem agindo de maneira ingrata com pessoas que me abençoaram isso vai se voltar para a minha própria casa isso em algum momento vai atingir a minha família irmão vai atingir a minha vida espiritual os planos que Deus tem para mim no futuro por isso que eu tenho que guardar o meu coração dessas sutilezas para que eu não tenha um coração mal o quinto inimigo do coração é a infidelidade e eu vou usar o mesmo versículo porque esse versículo de Hebreus capítulo 3 esse versículo 12 ele fala do coração mal e do coração infiel então vou ler ele de novo que diz assim bota no telão aí Hebreus 3 12 vede irmãos que nunca haja ele está dizendo sai fora disso lute contra isso nunca não deixa isso ei não deixa isso acontecer no seu coração que nunca haja um coração mal e infiel que se aparta do Deus vivo eu preciso eu preciso vigiar o meu coração para que eu não seja infiel você sabe irmão que um coração infiel ele vive atribulado um coração infiel ele vive cheio de acusações do inimigo isso mata o emocional espiritual espiritual de alguém eu preciso vigiar o meu coração para que eu não seja infiel a Deus porque escute uma coisa que eu vou lhe ensinar toda infidelidade a Deus é uma fidelidade a satanás se você é infiel a Deus você está sendo fiel a satanás então tem que guardar o meu coração para eu não ser infiel porque isso não é bom para mim eu preciso ser fiel a Deus Deus te escolheu Deus fez uma obra na sua vida Deus transformou lembra um pouquinho quem você era da onde foi que Deus te tirou lembra um pouquinho o tamanho da obra que o Senhor fez na sua vida e você sendo infiel a Ele hoje você acha que isso está fazendo bem para você e para o seu coração para a sua vida eu preciso guardar o meu coração da infidelidade quanto a Deus da infidelidade quanto as pessoas um homem que ele é infiel a sua esposa ele está destruindo a sua família e a sua própria vida uma mulher que é infiel ao seu esposo ela está destruindo a sua própria vida e destruindo a sua família destruindo os seus filhos a geração que vem depois então isso mata irmão mata por isso a infidelidade ela é um inimigo que Ele quer nos destruir eu falei hoje pela manhã sobre a vida de José que foi aprovado na sua fidelidade a Deus e na sua fidelidade com as pessoas José tinha muitos planos de Deus para a sua vida José tinha muitos sonhos de Deus para se concretizar na sua vida só que antes dos sonhos e dos planos se concretizarem ele passa pela prova da fidelidade irmão ele passa pela prova da fidelidade quando ele está trabalhando na casa do seu senhor Potifar a esposa do Potifar você já conhece a história ela vem para cima do José para querer agarrar José e sabe o que o José fala não senhora moça de jeito nenhum não vou fazer isso com a senhora não sabe por quê porque eu sou fiel ao meu Deus eu sou fiel ao seu esposo que é meu patrão não faço isso não senhora eu sou fiel você está vendo irmão e aí por isso esse camarada experimenta a realização de todos os sonhos que ele tinha porque foi aprovado no teste da fidelidade foi aprovado o inimigo da fidelidade tentou entrar no coração de José mas não encontrou espaço será que no seu coração o inimigo da infidelidade está tentando entrar e está encontrando espaço ei será que ele está encontrando espaço aí em você ou você está dizendo aqui não aqui não tem homem infiel não aqui não aqui não tem mulher infiel não de jeito nenhum o sexto inimigo do coração é o orgulho salmo 101 versículo de número 5 diz assim aquele que murmura do seu próximo às escondidas eu o destruirei vou fazer a mesma coisa que eu fiz de manhã esse versículo eu quero falar ele sobre orgulho mas essa primeira parte aqui ela levanta uma bola que a gente não pode deixar passar batido né diga aleluia preste atenção que eu vou voltar aqui na leitura do texto daqui a pouquinho eu volto a falar sobre o coração não posso deixar aquele que murmura do seu próximo às escondidas eu o destruirei irmão pare de ficar falando mal dos outros pelas costas porque isso Deus abomina e você vai ter colheita se fizer isso a bíblia está dizendo aqui ó aquele que murmura do seu próximo às escondidas eu os destruirei com muito carinho para dar uma aliviada faz um carinho no âmbito do vizinho que está do seu lado e fala bem assim em nome de Jesus irmão para de falar mal de mim pelas costas fala pra ele ei isso é um perigo você sabe que com a tecnologia as coisas tem evoluído né então é hoje em dia o falar mal pelas costas está muito mais fácil do que antigamente e não tem sido com palavras o falar mal pelas costas está sendo nas escritas e os whatsapps da vida que poderiam dizer o que anda rolando por aí né será que você anda falando mal das pessoas com os dedos por aí inclusive queria fazer uma pergunta aquilo que você fala a respeito dos outros no whatsapp será que poderia ser colocado aqui no telão da igreja e poderia ser mostrado como é que é a sua conversa a respeito das pessoas aqui então se não pode mostrar aqui em nome de jesus apaga esse negócio porque homem de deus e mulher de deus não entra nessa sujeira de falar mal dos outros pelas costas tira esse negócio daí faz um carinho no ombro do seu vizinho fala fica tranquilo no final a gente come uma pizza e fica tudo certo gente vamos voltar para o orgulho eu estou falando orgulho vocês gostam desses assuntos assim vamos voltar para o orgulho aquele que murmura do seu próximo às escondidas eu os destruirei aquele que tem um olhar altivo e coração soberbo não suportarei o coração soberbo é o mesmo que o coração orgulhoso irmão é a mesma coisa que o coração orgulhoso e o orgulho é um inimigo do coração que ele nos mata vai nos matando aos pouquinhos igual a câncer vai matando você por dentro vai matando e vai secando você espiritualmente vai secando você vai definhando e quando vê você morreu está fora está fora perdeu os planos de deus perdeu os projetos que deus tinha para sua vida por quê? porque não soube lidar com o orgulho no início é um inimigo violento a propósito responda essa pergunta você é uma pessoa orgulhosa? como é a questão do orgulho? às vezes a gente é tão orgulhoso que a gente é tão enfático em dizer não adianta querer me falar porque não sou orgulhoso e levanta o nariz ainda assim esse é um inimigo que a gente tem que vigiar todo dia o orgulho tenta pegar a gente todo dia o diabo tenta destruir uma família por causa do orgulho são casamentos que estão definhando e esfriando dia a dia sabe por quê? porque dentro de casa tanto no marido quanto na esposa o que impera o orgulho e a prova disso é quando um casal eles ficam dias 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 bicudos um sem falar com o outro ou quando não fica totalmente mudo sem falar é só aquele essencial sim não hum 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 mas por que vocês não fazem as paz? enquanto não vier me pedir desculpa não adianta será que não é você que tem que pedir desculpa não cabeção? grande inimigo chamado orgulho orgulho tem destruído casamento orgulho tem destruído família eu tenho visto muitas vezes o orgulho destruir o projeto que Deus tem para a vida de muitas pessoas eu conheço nesses anos homens de Deus gente pessoas com chamado pastoral pessoas com chamado para grandes adoradores músicos grandes líderes de célula pessoas com grande chamado do senhor mas porque não souberam lidar com orgulho não conseguem experimentar e viver a plenitude no seu chamado secaram por que? porque o inimigo chamado orgulho entrou no coração irmão então precisamos lidar quanto a esse inimigo e dizer eu vou lutar eu faço isso todos os dias lutar eu quero pedir buscar a Deus um coração quebrantado e humilde lutar todo dia não é um dia que eu digo não sou orgulhoso é todo dia porque a Bíblia diz em Tiago capítulo 4 versículo de número 6 que Deus resiste aos soberbos aos orgulhosos Deus Deus resiste a eles mas para quem é humilde Deus dá graça sabe o orgulho nos impede de receber a direção que Deus está nos dando o orgulho nos impede de ouvir um conselho de alguém que nos ama e que quer nos ver bem o orgulho nos impede de receber pérolas Deus está querendo dar pérolas para muitos dos seus filhos mas por causa do orgulho eles não não conseguem receber as pérolas e desfrutar de um futuro glorioso e maravilhoso de uma trajetória abençoada nessa terra Deus quer dar pérolas mas muitos não estão recebendo pérolas e sabe por que que não recebem pérolas? porque o coração endureceu e quando o coração endureceu as pérolas pararam de vir porque Jesus ensinou para os seus discípulos quando estava falando a respeito de falar para pessoas de coração duro Jesus falou não deem pérolas aos porcos se eu agir com orgulho é como se eu fosse um porco e aí as pérolas param de vir pérolas ensinamentos direcionamento coisa boa de Deus ela vem para um coração quebrantado que fala sim senhor fala que o teu servo ouve sim senhor o que o senhor quer que eu faça sim senhor qual é a direção vou me esforçar para obedecer porque eu quero fazer a tua vontade senhor eu quero obedecer o que o senhor tem para mim ainda que doa na minha carne ainda que vá contra o meu eu ainda que vá contra o meu desejo de homem carnal eu quero obedecer e quero fazer a sua vontade então Deus fala ele está preparado para receber pérolas manda pérola manda pérola manda pérola manda pérola dê um aplauso a Jesus o orgulho impede as pessoas de experimentarem e viver as mudanças que elas estão precisando então uma mudança que você está precisando experimentar no seu casamento e na sua casa na sua vida espiritual na sua vida financeira essa mudança passa por você quebrar o orgulho a mudança vai acontecer quando o orgulho não existir o orgulho impede as pessoas de receberem bênçãos que já estão liberadas do céu já estão liberadas a única coisa que Deus está esperando é a quebra do coração orgulhoso eu quero dizer no nome de Jesus que o inimigo chamado orgulho ele vai ser derrotado hoje ele vai ser quebrado hoje no nosso coração porque nós vamos nos render nos pés do Senhor nós vamos nos render diante de Jesus sobre tudo que você deve guardar guarda o seu coração porque dele procedem as saídas da vida dê um aplauso mais uma vez ao Senhor vamos ficar de pé eu quero orar com vocês e eu tenho muita muita convicção eu tenho muita certeza no meu coração de que um tratamento forte de Deus no nosso coração interior ele está começando hoje e é um tratamento forte para que nós tenhamos um coração saudável e possamos experimentar uma vida abençoada uma vida abençoada na nossa casa na nossa família uma vida abençoada com a realização dos nossos sonhos porque Deus está preocupado com o nosso coração nós precisamos também nos preocupar com ele com ele abençoada e aí